Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde indica que 40 bairros de Cuiabá estão em situação de risco por causa da dengue. Só na capital já são 9 mortes confirmadas pela doença. Estes são alguns pontos mais críticos do bairro Três Barras, em Cuiabá, na Zona Norte. Um dos mais atingidos pela infestação do mosquito transmissor da dengue. Aqui o índice larval já conseguiu atingir 3,9. É quando a situação passa a ser considerada risco de surto, já que o índice satisfatório, de acordo com o Ministério da Saúde, vai de 0 a 1. Coleta mal feita e hábito ruim dos moradores é uma combinação perfeita. Perfeita para o mosquito da dengue se multiplicar. Em locais como este aqui, são um exemplo. Dona Renilda está com a água empossada no pátio da casa onde mora e afirma que não sabe o que fazer. É uma infiltração que vem lá dos outros terrenos. Eu já tentei, já joguei até, porque eu sozinha não tenho força, né? Tenho criança tudo pequena. Quem se empenha para minimizar o quadro afirma que esta é uma batalha difícil, mas que interessa a todos. Nós temos uma cultura ruim do nosso povo, uma delas é a questão do lixo. Temos uma coleta deficiente. Somado a essas duas coisas, faz do Três Barra hoje, talvez um dos bairros com maiores problemas de dengue. Na vigilância sanitária, o centro de zoonoses diz que vem intensificando ações para diminuir a incidência da dengue, mas pede o apoio dos moradores. Ele é a vítima, ele precisa comprar essa ideia, receber os nossos agentes, receber as instruções da melhor maneira possível e auxiliar no combate aos possíveis criadores que tenham dentro da sua casa. Obrigado.